E galera, nesse vídeo eu trago pra vocês um conteúdo que a gente tava esperando muito, cara Que é a respeito da galeria Motorola 2019, beleza? Saiu aí, eu venho trazer em primeira mão pra vocês Tá totalmente funcional, tá bem da hora É um aplicativo leve, né? Que é a versão 2019, como eu falei, cara Então, já capricha o dedo no like e se inscreve no canal, tá bom? E se, de preferência, se quiser também, me segue no Instagram, é o primeiro link na descrição, tá bom? Lá você pode tirar todas as dúvidas e tal Se assistiu um vídeo aqui do canal, não entendeu muito bem Fala lá comigo que eu vou explicar direitinho e responder todos vocês, beleza? Mas vamos mostrar aqui o aplicativo, ó, tá totalmente funcional, tá bom? Totalmente funcional, a interface de todas as galerias basicamente é essa mesma, tá bom? O que vai mudar é o ícone lá e a versão Aqui você consegue trocar os álbuns, né? Colocar aí a ordem, a ordem, a ordem em localização e em hora Tem que ter um atalho pra câmera E configurações aqui, a gente tem rotação da foto E o tamanho da miniatura do álbum, tá bom? Entrando aqui nas informações do aplicativo A gente tem aqui, ó, a versão 2019, tá bom? Pra provar a vocês que é realmente a versão 2019 E aqui em armazenamento, vocês podem ver que o aplicativo vai pesar menos de 20 MB, tá bom? Tem um aplicativo bem leve, vai rodar em todos os aparelhos Motorola, né? Desde os mais antigos até o mais atual, beleza? E eu recomendo que todos vocês baixarem Até porque os aparelhos da Motorola não estão mais vindo com a galeria, tá bom? Já faz anos, cara, já deve ter uns 4 a 5 anos Que a Motorola não coloca mais a galeria, tá? Pessoal, não curte o Google Fotos, beleza? O pessoal só quer saber menos de galeria Então tá aqui a galeria Motorola 2019, beleza? E pra acabar o vídeo, eu vou dar um pequeno aviso Se você quiser ter esse visual, tá bom? Esse layout aqui na sua interface Né? Que esse aqui é a respeito do Moto Z4, beleza? Que no momento que eu tô gravando esse vídeo Foi lançado lá na gringa, tá bom? E aqui eu tô trazendo em primeira mão também O tutorial pra todo mundo, cara Aqui você pode ter Samsung, você pode ter Xiaomi Qualquer tipo de marca aí, de aparelho Você consegue ter esse visual E eu vou deixar o link na descrição Pra todo mundo aí, quem quiser, né? Fazer, assistir lá o vídeo e tal Então, se inscreve no canal Que tá bem legal esses dois vídeos Beleza? Link na descrição pra baixar a galeria E aquelas falas de sempre, né? Se inscreve no canal, deixa o like Compartilha o vídeo pra ajudar no trampo, beleza? Vou ficando por aqui, galera Até o próximo vídeo E fui!